Essa ocorrência se deu no dia 8, por volta das 4 horas da manhã Foi uma ocorrência envolvendo duas mulheres, que era um casal elas Uma, elas já estavam separadas já E já tinham até uma medida protetiva contra uma das mulheres O que ocorreu? A vítima foi até um bar da cidade E estava se divertindo no bar Chegou essa ex-namorada dela E tomou o celular dela, a vítima saiu do local Chegou até na esquina e a namorada dela, a suspeita, efetuou golpes de faca nela Populares ali da região deram socorro para ela até o pronto atendimento local aqui de saúde E o pessoal lá do atendimento ligou para a guarnição da polícia militar Chegou no local, constatou a situação Posteriormente efetuou rondas pelo município na tentativa de localizar a suspeita Mas não foi localizada, ela evadiu-se do local do município Foi efetuado a confecção do boletim de ocorrência Foi informada a delegacia da Polícia Judiciária Civil do município E a Polícia Civil vai seguir nas investigações Obrigado Obrigado